Comprei uma trena no Aliexpress, tanto a laser quanto também me dá as medidas aqui de forma mecânica tanto aqui quanto aqui no painel. Bora ver se isso presta, bora lá? Antes desse vídeo continuar, não se esqueça de seguir nossa página lá no Instagram, CVDicasBrasil Lá rola dicas diariamente nos nossos stores e muito pulo do gato, muito macete segue lá, CVDicasBrasil Então bora lá galera, essa aqui promete ser uma trena super precisa, na verdade ela é 2 em 1 ela é uma trena dessas que tem a fita mesmo, mecânica e também é uma trena laser, promete chegar até 30 metros vamos fazer o unboxing dela aqui, na verdade nem vou falar para vocês que é o unboxing porque eu já abri, já testei, já dei uma olhadinha em algumas das opções até para ter um pouco mais de informação para passar aqui para vocês. Eu comprei ela no Aliexpress, foi 310 reais, eu não fui taxado na verdade dificilmente você vai ser taxado com objetos pequenos assim chegou para mim em 20 dias, muito rápido agora essa parada do Aliexpress, o frete está muito, muito rápido bora abrir aqui para a gente ver, gostei da caixa hein pai muito, muito bem embalada, na verdade a embalagem dela que veio do Aliexpress também é uma embalagem muito top bem bonita né, bem bonita e olha só, David, vem com esse saquinho, a proteção e a braba aqui ó junto com ela, cabo, ah cara, cabo micro USB, eu não gosto desses cabos mais, devia ser tipo C galera já passou isso aqui ó, é um ponto bem negativo, mas enfim, ah, ela é recarregável, não é a pilha tem gente que prefere a pilha, tem gente que prefere recarregável ela tem um espaço aqui para cordão e não veio cordão também deveria vir um cordão para a gente colocar na mão aqui para ficar melhor mas é uma treinozinha relativamente leve tem um painelzinho aqui e vamos ver o que mais tem aqui na caixa isso aqui é o suporte e vem com o manual de instruções todo bagaçado porque a minha filha descobriu esse manual lá em casa, ela abriu a caixa, pegou o manual e saiu rasgando mas na verdade dificilmente você vai conseguir ler qualquer coisa que esteja nesse manual porque é enxinglingzão e tem em inglês também, mas eu ainda não estou tão bom em inglês então vou deixar isso aqui para lá e vamos a essa criança aqui mesmo cara, dá muito trabalho gravar esse conteúdo e a única coisa que eu peço para vocês é que cara, solta o dedo no like se inscreve aqui no canal, só um cliquezinho aqui e de quebra, deixe um comentário aqui na aba de comentários isso vai fazer com que esse vídeo alcance muito mais pessoas e o YouTube vai entender que esse assunto, que esse tema, que esse canal é um canal relevante para o mercado de comunicação visual então se inscreve, solta o like e também deixe um comentário olha só, a gente tem um espaço aqui para fazer o carregamento ela já vem carregada, a marca Mielesei, Mielesei, eu acho que é assim que se fala é uma trena normal cara, você vai conseguir medir perfeitamente mas tem uma trava aqui, a trava segura bastante também e vamos ligar essa criança aqui para saber, sabe que ela faz barulhinho? ó mano, ó a telinha branca, curte a tela mano, ó e a gente tem algumas opções aqui a primeira opção que a gente tem aqui é a opção de medir com o laser, né? ó, como vocês estão vendo, tem uma luzinha aqui que ela aponta ali para o local que você quer medir e aqui também no painel dela, ela mostra para vocês não sei se vocês conseguem ver uma linhazinha aqui, que significa que ela está medindo a partir da parte de trás aqui dela e também você consegue modificar isso deixa eu ver, eu acho que é clicando nesse botão aqui, ó na verdade é nesse botão Unit aqui, ó você clica aqui e está vendo que já mudou aqui para frente ou seja, a partir de agora ela está usando essa parte frontal aqui para fazer a medição então isso é bem legal se você quiser apoiar em alguma parede aqui quiser pegar a medida da parte de trás você clica aqui e ela vai passar ali, ó um pontozinho para trás agora, se você quiser medir, por exemplo daqui, ó, dessa parte aqui, ó para frente, não tem problema você consegue alterar essa parte aqui clicando aqui no play, nesse on aqui, ó ela vai te dar uma luz lá na frente um feixe de luz, na verdade é um laser você vai clicar aqui em on, aqui nesse playzinho e ela consegue medir até 40 metros pelo menos a promessa é essa clicou, clicou mais uma vez ela já deu a distância 2 metros e 97 centímetros dessa parte frontal até aquela, até a nossa parede ali a nossa divisória da nossa cozinha o interessante dela é que você pode fazer várias e várias medidas e ela vai te dando um histórico aqui, ó dessas outras medidas que você fez isso é bem legal você vai tendo um relatório dessas medidas aqui caso você queira também acessar o menu de histórico dela você clica nesse H e aqui ele vai te dar as últimas medidas que foram feitas primeira medida, segunda medida e ela tem uma memória até 11 se eu não me engano 12, olha mais olha só vai até 18, né? 18 medidas feitas anteriormente talvez seja até mais, né? que a gente está testando ainda é, de repente tem até mais então, como ela é nova a gente não tem muitas informações com relação à quantidade de memórias que ela consegue deixar no histórico dela aqui com relação à medida cara, é muito, muito legal a bateria eu já usei ela algumas vezes a bateria, do jeito que a bateria veio com dois piques até agora não caiu o nível de bateria e uma coisa bem legal que eu achei mais legal que me fez comprar essa trena é essa opção aqui agora a gente aperta play aqui, ó já começou a piscar a trenazinha aqui a partir de agora, galera o que está valendo mesmo é a trena mecânica mesmo ó, você vai puxando ela ela vai te dando as medidas ali olha só que legal, cara deixa eu colocar aqui em 5 centímetros e é muito, muito preciso olha lá, 5 centímetros e ela pega o centímetro e os milímetros ó, de 1 em 1 milímetro ó, 51 milímetros 52, cara muito, muito, muito top e ela vai até 5 metros ah, aqui que é o encoder dela agora eu descobri isso muito legal e ela vai até 5 metros isso é muito top e um dos maiores motivos de eu ter comprado ela mesmo foi essa possibilidade que a gente tem caso, ah, sei lá estou medindo o nosso pé direito aqui, ó vou colocar a prenda ali se eu precisar medir até ali em cima e olhar a medida que está ali em cima talvez eu não consiga talvez esteja distante nesse caso aqui, ó a gente vai puxando e ela vai dando aqui as medidas exatas aqui inclusive dos milímetros olha aqui, galera a gente consegue ter a medida tanto aqui visualmente quanto aqui uma coisa legal é que essa medida vai ficar agendada na memória dela e isso é muito legal então a gente consegue pegar essa medida exata da trena aqui perfeitamente ela vai até 5 metros e é muito, muito top e isso é uma das inúmeras possibilidades que a gente tem se eu voltar aqui, ó para a parte da trena e clicar aqui nesse quadradinho aqui, ó eu consigo mensurar também, galera aqui, ó eu consigo tirar as medidas de um cômodo de um quarto de maneira proporcional tanto na largura a altura e ele vai te dando os desenhos aqui, ó olha lá e vai me dando as dimensões ali e largura, altura e profundidade também eu consigo tirar a medida e ele vai vai piscando aqui, ó para me saber qual que é a medida que eu estou tirando nesse exato momento baseado nessas medidas eu consigo levar isso aqui através de um bluetooth e fazer tipo uma maquete ali num aplicativo que tem no celular que você consegue baixar mas eu confesso para vocês que eu não comprei essa trena para isso ela também é bluetooth e também confesso que eu não consegui conectar ela pelo bluetooth já mandei uma mensagem para eles mas eu logo de cara vou falar para vocês que eu não vou usar essas opções as principais funções que eu vou utilizar é essa função aqui, ó do laser e também dessa trena mecânica e ela vai conseguir me passar as medidas exatas tanto na tela quanto aqui na fita métrica né nessa trena de metal e pelo valor cara sei lá 310 reais sem você taxado valeu super super a pena você vai conseguir outras trena semelhante a essa com nível aquela coisa toda mas a pegada dessa trena não é essa é ela ser tanto a laser quanto também mecânica aqui para a gente conseguir tirar a medida e aparecer aqui na nossa tela de uma maneira muito muito prática só para vocês terem noção eu tenho uma trena também digital da Dewalt muito precisa e tem essa chinesa aqui se esse vídeo aqui bater pelo menos 500 likes eu vou fazer uma comparação entre as duas medindo a precisão para ver se a precisão das duas de uma chinesa com relação a Dewalt que custa 700 reais é a mesma beleza? se der 500 likes eu gravo esse vídeo para vocês mas por 310 reais uma trena dessa mede até 40 metros no laser e a fita métrica aqui é até 5 metros e é muito legal valeu a pena não fui taxado veio rápido sei lá 20 dias 310 reais tem mais baratas porém eu ouvi falar muito bem dessa marca e essa opção dela me dar a medida aqui no painel é uma coisa que eu definitivamente gostei bastante valeu super a pena e é isso esse foi mais um vídeo espero que vocês tenham gostado se você gostou solta o like se inscreve no nosso canal siga nossa página lá no Instagram CVDicas Brasil e também no TikTok CVDicas Brasil valeu tamo junto Deus abençoe fui